Olha que aspa! Cada dia mais linda! Fabiana, você é como um vinho. Cada dia você fica melhor. Linda de novo. Obrigada, obrigada. É um prazer. Obrigada. Como você tá bonita, Fabiana. Obrigada. E você tá com essa blusa só adornando com os cabelos. Você viu? Ai, que coisa bonita. Toda só pra você. Ai, muito obrigada. Que bom que não é pro seu marido, é só pra mim. Minha mulher tá viajando, mas não tá ouvindo isso também. E hoje eu me dei bem. É hoje. Depois de mais de 100 programas, é hoje que eu me dei bem. Fabiana Saba, eu quero saber o seguinte. A vida em Nova York, sua, como é que é? Você tem saudade aqui do Brasil ou não? Vou te falar, eu tenho. E quando eu entrei aqui, eu fiquei emocionada. Eu quase chorei. Você me viu? Na verdade, eu te vi. Eu produzo esse efeito. Esse efeito. Não, eu fiquei muito emocionada. Eu sinto muita falta do Brasil. Eu sinto falta aqui da RedeTV. Sinto falta de palco. Eu falei, nossa, eu não imaginava que eu ia me sentir tão incrível. E foi muito gostoso isso. E sinto falta da família, imensa. Enfim, sinto falta. Mas eu gosto de morar lá. Você apresentava o Interligado Games. Interligado Games. Não é? E você, pra quem não sabe, quando a Adriana Galisteu, que a Adriana Galisteu trabalhava aqui na RedeTV, quando a Adriana Galisteu saiu, ela apresentava o Super Pop. E antes da Luciana Gimenez começar, a Fabiana Sapa também co-apresentou o Super Pop. Ela e o Otávio Mesquita. Põe um trecho aí. Olha só, Fabi. Olha você do Super Pop. Olha lá. Boa noite, bem-vindo ao nosso Super Pop. Boa noite, boa noite, boa noite, Fabi. Olha só. Você viu como hoje você tá muito mais bonita do que você era? Ai, obrigada. Um pouquinho mais velha, um pouquinho mais gordinha. Eu tirei filhas, né? Eu tenho duas filhas. Você bebe, minha filha. E você agora começou o seu vlog. Isso. O que que é vlog? É igual um blog, só que é com vídeo também. É um vídeo também. E o que que você vai fazer nesse teu vlog? Eu vou mostrar coisas bem diferentes de Nova York, que o pessoal ainda não viu. Não só coisa pra turista, coisa de quem mora lá. Entendi. Eu acho que as pessoas vão curtir, porque eu e uma amiga minha. Chama WhatsApp New York. Olha, coloca aí. Pode colocar aí. Eu deixo fazer meus chandais aqui, ó. WhatsApp New York com Fabiana Saba. Olha só. Pode entrar. Já está no ar. Já está no ar. A gente está começando. Ele está nascendo. Na verdade, eu fiquei todos esses anos, desde que eu saí da RedeTV, que na verdade já fazem 11 anos. 11 anos. E desde que eu saí da RedeTV, eu cuidei de marido, eu estudei, estudei cinema, estudei psicologia. E aí, engravidei. Engravidei de novo. Tenho duas cindinhas. Então, fizemos. E tá aí, tá nascendo. Muito bem. Muito boa sorte pra você. Obrigada. E tomara que essa sua amena energia, você tá toda ouro aí. Você tá com esse cabelo ouro, essa blusa ouro. Tomara que você dê muito ouro pro candidato que tá jogando com você. Agora aqui é o Fábio. Palmas. O Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bom. Tudo bom. Tô ficando com a Fabiana Saba aí. Muita responsabilidade, hein? Bom, do outro lado nós temos, eu falei pra você que hoje nós temos, não um famoso, não dois famosos, nós temos cinco famosos. Do outro lado nós temos eles que estão fazendo um sucesso danado. Nós temos a Banda Polo. Olha só. Eles são um dos grupos de rap de maior sucesso no Brasil. A música deles, Vagalumes, está na trilha sonora da novela da série da Globo. E os vídeos deles já fizeram mais de 35 milhões de acessos no internet. Boa noite ao... Eu vou falar o nome sem se apresentam. Luiz. Quem é o Luiz? Eu. Luiz Tomim. Boa noite, Luiz. Adriel de Menezes. Eu. Boa noite. Boa noite, Raul. DJ Calfani. Boa noite. Boa noite. E nessa busca Vagalume nós temos a participação especial também do Ivo Mozart. Isso aí, valeu. Eu quero saber o seguinte, vocês já fizeram tanto sucesso como vocês estão fazendo nesse momento agora? Acho que esse é o especial, o momento especial. E esse é o momento especial. E como é que vocês estão se sentindo? Poxa, a gente está caindo a ficha agora. É nosso sonho que está acontecendo e acho que a gente já entendeu, já deixou de ser uma brincadeira, sabe? Então acho que hoje em dia a gente já faz as coisas pensando e mostrando que é possível acreditar nos seus sonhos. É possível. Nós somos a prova disso. Muito bem, palma. É possível acreditar nos seus sonhos. É isso aí. Se você sonha numa coisa e você trabalha duro com essa coisa, o seu sonho vira realidade mesmo. Isso vale para todos nós. Para todos. Parabéns para vocês. É um prazer grande ter vocês. Depois vocês vão candidar o Vagaluno com a gente, né? Vamos, vamos, vamos. Aguenta aí. Bom, nós temos de um lado a banda Paula, o outro lado nós temos a linda Fabiana Saba. E nós vamos começar conversando com o meu amigo aqui que está, quem sabe, candidato a ganhar um milhão de reais. Como vai, meu amigo? Você está bom, Fabiana? Tudo bem? Bem. Você faz o que na sua vida? Vantado. É bancário. Vantado. E você é casado? Sou casado. É casado e esposa. Cadê a linda esposa? Aquela ali é Silvana. Cadê a linda esposa? Olha só a linda, né? Um simpato, um grande. Estão casados há quanto tempo? Estamos há seis anos. Muito bem. Você quer fazer o que com o dinheiro se você ganhar muito dinheiro? Eu pretendo comprar uma casa própria para mim. Está morando aonde? Eu moro em casa própria, mas eu estou mudando de cidade. Ah, você mora em casa própria, você quer comprar uma casa própria para você. Você está casado há seis anos, agora você quer deixar a mulher. Eu estou mudando de cidade, então eu queria dar um... Muito bem, muito boa sorte para você. Obrigado. Que você consiga comprar a sua casa. Eu quero comprar, Marcelo, a casa para minha mãe, que ela mora de casa própria. Para a mãe também? É, para minha mãe. Em primeiro lugar, seria para a minha mãe, na verdade. Ah, você quer primeiro, eu vou para a tua mãe. Isso, isso. E depois para você. Com um milhão, eu vou comprar para os dois. Tá bom, mas se sobrar, você até compra para mim. Se eu for posto para fora de casa, eu ainda tenho uma. Aí eu pago uma janta para você, um bom bem. Tá bom, muito bem, muito bem. E do outro lado nós temos ela. Ela está aqui. Palmas para... Olha que bonitinho! É, olha que bonitinho. Cristiane! Toda bonita de frente. Você é palmeirense? Não. Não é palmeirense? É o quê? Porque meu marido é corinitiano, eu não torço para time nenhum. Ah, não dá, né? O cara é corinitiano em casa, uma pessoa é corinitiano, não é nada, né? Tá de corso, é. Tá bom, não, mesmo corinitiano, briga corinitiano com o corinitiano, briga também, né? Tá bom. O Cristiane, me conta uma coisa, você faz o quê? Você é dona de casa, você trabalha? Eu sou comerciante. É comerciante. Minha família tem um restaurante. Certo. Eu tenho outro com meu marido, cuidamos de um restaurante. Ah, vocês cuidam de um restaurante? Muito bem. Vocês têm filhos? Sim, duas lindas. Duas meninas, como chamam? Elisa e Letícia. Quantos anos? A Elisa tem 13, a Letícia tem dois aninhos. Três e dois. Elisa e Letícia, um beijão aqui para vocês. Se a Letícia, a Elisa, depois a gente apresenta o meu filho, o Lourenço, que está na minha idade. Seu marido está aqui ou está em casa? Está aqui. Cadê o marido? Meu maridão, a gente quer. Olha o marido. O marido é a cara, é a cara do Ben Stiller. É a cara do Ben Stiller. Galã de Hollywood. Olha, só que é um marido espetáculo. Muito bem. Se você ganhar muito dinheiro, o que você quer fazer, menino? É tanta coisa. É tanta coisa. Mas eu vou mudar de vida. Vai mudar de vida? Vou mudar de vida completamente. O que você vai fazer? Eu quero ganhar um milhão para isso. Quer ganhar um milhão? Eu vou mudar de negócio. Bom, mas você acabou de... Ela fez para pagar no restaurante e vai... Trabalhe demais. Eu trabalho demais. Quem vai fazer o quê? Eu também, filha, mas não consegui a fórmula ainda. Você vai fazer o quê? Eu vou mudar que negócio que você vai? Comprar um supermercado. Opa, essa é boa, hein? É bom. Essa é boa. Bem grande. O que mais? Quitar a minha casa. Você tem uma casa, vocês compraram uma casa, tem uma prestação. Financiada. E você quer pagar o financiamento. Pagar o financiamento. Certo. E viajar para Jerusalém. Para Jerusalém. É meu sonho. Que é ficar lá no mundo das lamentações. Se lamentando. Eu quero ir onde Cristo andou. Onde Cristo andou. Muito bem. Muito boa sorte para você. Os dois candidatos muito simpáticos. Os dois candidatos muito simpáticos. Vocês sabem que eu acabo. Vocês sabem que eu acabo me envolvendo com as histórias aqui, né? Os caras me contam a história e eu faço questão de vir pra cá despreparado do que acontece com os participantes. E as histórias, de fato, elas entram em mim. Elas me comovem. E eu acabo torcendo muito. Eu torço de verdade. Então eu realmente acabo me envolvendo com as histórias. E eu desejaria que todo mundo ganhasse muito dinheiro. Infelizmente, a regra do jogo é que um só desses participantes vai pro dinheiro. E aí realmente a gente vê quanto dinheiro sai. As pessoas acham que a fase difícil é a fase do dinheiro. Não é. A fase difícil é essa fase aqui agora, que é uma eliminatória entre vocês dois. Vocês vão concorrer um com o outro. E o intervalo de 30 segundinhos é muito pouco. Aonde as pessoas se atrapalham. Porque a pessoa que tá lendo a palavra, que tá lendo a senha, lendo aquela charada, que ela quer que o outro adivinhe, pra ela é fácil. Então ela fica dando dica, dando dica, dando dica pro outro tentar adivinhar. O outro adivinha, os 30 segundos vão embora e ele não faz ponto. Então nessa fase, pula. Se tiver alguma dificuldade, pula, vai pra próxima, que a próxima pode ser fácil. A outra colher de chá é a seguinte. As primeiras cinco palavras de cada um, você que assiste em casa já sabe, são chamadas rodada Bombril. Então elas têm alguma coisa a ver com um produto da família Bombril. Alguma coisa, tenha cinco e cinco. E agora, olha só o produto, a Luciana me ensinou que tem que mostrar a marca direitinho. é o Tanto Líquido. O Tanto Líquido. Que elimina as sujeiras e mantém as suas roupas cheirositas e muito macias. Por isso, pense em Deus. Pense em Deus. Bombril! Posso começar? Posso começar? Fabiana, você está um pouco enferrujada. Enferrujada. No português. No ponto de vista, não, no ponto de vista, é, 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 reditivístico. Ah, também, também no português. Então, você gostaria que eu começasse com eles pra você ver como é que funciona? Pode ser. Pode ser? Começando, então, Fabiana Saba. 30 segundos. Palavra na tela, já. Bebida. Cerveja. Líquida. Água. Dificultar. Facilitar. Roupa. Vestido. Pendura. Cabite. Molhada. Varal. Espetacular. Salvar. Recuperar. Dinheiro. Resgatar. Pula. Pula. Tomate. Fruta. Fruto. Macarrão. Molho. Boa. Guardar. Menina. Olha. Isso. Não. É o seguinte. E isso é porque a mulher falou que ela tava enferrujada. Que ela tava pensando em inglês. Imagina se ela pensasse em português. Ela fazia 15, 4 pontos pra Fabiana Saba, pro Fábio. Bom, agora, Adel, você manda a Cristiane 30. Em 30 segundos. Palavra já. Lavar. Roupa. Utensílio. Escova. Pula. Próximo. Bebida. Água. Sinônimo. Álcool. Pula. Pula. Cama. Rochão. Outro. Lençol. Pendurar. Paral. Outro. Cabide. Outro. Pregador. Acertou no último segundo, pregador. No último segundo. 4 pontos pro Fábio, 2 pontos pra Cristiane. Agora quem manda é o Fábio e a Fabiana Saba tenta adivinhar. 30 segundos. Palavra já. Mole. Macio. Mole. Duro. Alto. Baixo. Pula. Signo. Sagitário. Setembro. Virgem. Fevereiro. Março. Concorrer. Participar. Cavalo. Jogo. Difícil. É... Mega senha. Difícil. Aposta. Muito difícil a palavra. Muito difícil. A palavra é na aposta. Oito pontos pro Fábio. Fabiana Saba continua arrebentando. Agora quem manda é a Cristiane e quem responde é o Adriel. 30 segundos. Cristiane tá com dois pontos, hein? Tem que ir muito bem. Palavra valendo. Seis. Sete. Dormir. Acordar. Desenho. Caderno. Face. Rosto. Exagerado. Pula. Pula. Cheque. Cartão. Destro. Canhoto. Cinema. TV. Cidade. Pula. Pula. Desenho. Coro bem. Coro bem. Era Hollywood. Hollywood. Bom, cinco pontos pra Cristiane, oito pontos pro Fábio. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos embaralhar. A Fabiana Saba vai jogar com a Cristiane e os meninos vão jogar com o Fábio. Podem trocar de lugar, por favor. Podem trocar. Todo mundo educado, se cumprimenta, todo mundo bacana. Agora, o Adriel continua, ele manda e o Fábio tenta adivinhar. Vamos ver o que acontece agora. 30 segundos. Adriel, você manda a palavra valendo. É verdade. Mentira. Pula. Morte. Vida. Ficar. Caixão. Boa. Abril. Maio. Doce. Salgado. Corpo. Mente. Tatuado. Ih, ai, ai, ai. Verdade. Mentira. Pula. Você não tem outro. 11 pontos. 11 pontos. Fabiana, olha a responsa. Olha a responsa. A Cristiane está com 5 pontos. Eles já estão com 11. Para ela chegar perto, seria ideal que vocês fizessem 5 pontos. Você manda e a Cristiane tenta adivinhar. Posso mandar, Cristiane? Pode. 30 segundos. Palavra valendo. Abelha. Colmeia. Doce. Mel. Coim. Órgão. Coração. Boa. Mulher. Homem. Esposa. Marido. Boa. Peixe. Tubarão. Mamífero. Baleia. Focinho. Golfinho. Boa. Questão. Pergunta. Ai. Acento. Ah, derrogação. Outro. Exclamação. Ela conseguiu. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ela conseguiu. Ela conseguiu e as duas são malucas, né? Uma não bate com o tico, outra não bate com o teco, né? Porque aceito. Não tem nada a ver com aceito. É ponto. Ponto de exclamação. Mas que aceito? Aceito um sanitário. Dez pontos. Dez pontos pra Cristiane. É o que ela precisava. Onze pontos pro Fábio. Agora é o seguinte, pessoal. Dez a onze. Olha a cara da Cristiane. Olha a cara do Fábio. Quase cabeça a cabeça. Agora quem joga é quem tem menos. Por um pontinho, quem tem menos é a Cristiane de novo. Só que agora ela manda e a Fabiana Saba tenta adivinhar. Trinta segundos. Palavra já. Sansão. Coelho. Peruca. Cabelo. Pula. Carne. Bife. Carvão. Churrasco. Doze. Treze. Bala. Doce. Molinha. Chiclete. Pula. Médico. Hospital. Mulher. Enfermeira. Grávida. Ai, não foi bem ginecologista. Ai, ai, ai. Não foi bem. Olha a situação agora, pessoal. Doze pontos pra Cristiane. Onze pontos pro Fábio. Fábio é o seguinte. Se você fizer um ponto, empata e continua o jogo. Ai, nós vamos pros pênaltis. Se você fizer dois pontinhos, você ganhou, ela perdeu, ela vai embora pra casa sem nada, você vai pro dinheiro. Se você fizer zero pontos, ela ganhou, porque ela já tá na sua frente, você vai pra casa sem nada e você pega o Adriel de pancada lá na saída e nunca mais ouve o disco dele na vida de vocês. 30 segundos, palavra já. Pula. Fogo. Água. Olímpica. Tocha. Tocha. Friu. Quente. Frio. E ganhou! E ganhou! E ganhou! Cristiane, não foi hoje. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E vamos conhecer um pouco do candidato que, quem sabe, vai arrebentar a banca agora. Vamos lá. E o nome dele é Fábio 30. Idade, 35 anos. Profissão bancário. Se ganhar dinheiro, seu sonho é comprar uma casa para a mãe, outra para ele, garantir os estudos do filho e viajar. Ei, olha a casa da mãe. Como é o nome da sua mãe? Maria. Dona Maria. Dona Maria. Então olha pra sua câmera lá. Olha a sua câmera lá, tá vendo? Sua câmera lá. Manda um recado pra dona Maria. Mãe, você sabe que eu vou ganhar essa casa pra você. Aê! Mãe, só se tem uma na grande maioria das vezes. Bom, Fábio, você está jogando aqui com os rapazes do polo. Nós temos aqui o quadril. Eles te fizeram ganhar. Vocês fizeram a parte mais difícil do programa, agora a parte mais fácil que a parte do dinheiro. Por que é mais fácil? Porque antes vocês precisavam acertar as palavras, as charadas, as senhas em 30 segundinhos. Agora vocês têm 90 segundos. Um minuto e meio, três vezes mais tempo. Então é muito fácil. Se vocês acertarem cinco e vocês fizeram cinco lá, vocês ganham dinheiro. Outro cinco, mais dinheiro. Outro cinco, mais dinheiro. E assim por diante. Tá claro? Tá. Você só vai mandar. Vocês só vão tentar adivinhar. Fechado. Não troca mais. Tranquilo. Em compensação, se aparecer uma palavra impossível, você pode pular, mas desta vez conta como eu. Por isso que eu começo dando mais chances. Eu começo dando dez palavras valendo cinco mil reais. Depois, dez mil reais, pode errar o pular quatro. Vinte e cinco mil reais, pode errar o pular três. Cinquenta mil reais, pode errar o pular duas. Cem mil reais, pode errar o pular uma só. Até que finalmente, um milhão de reais. Não pode nada, não pode nada. Não pode nada. Chega para a turma e encaçapar. Encaçapar esta bala. Esta bala tem um milhão. Quem que é um milhão? Quem que é um milhão? Quem que é um milhão? Então vai ter que adivinhar. Posso começar? Pode, Marcelo. Posso? Pode. Ok. Podem trocar de lugar e vamos começar a primeira fase do filme do Mega Cina. Essa noite eu falo até um milhão de reais. Começando por... Cinco mil reais. Tem programa que começa com cem, tem programa que começa com cinquenta, tem programa que começa com cinco. Nós já começamos com cinco mil reais. Vou dar dez palavras. Vocês podem errar ou pular cinco. Quem vai jogar? Eu. Adriel. Um minuto e menos, é lógico. Por cinco mil reais, hein? Dez palavras na tela. Valendo. Boca. Dentes. Acima. Nariz. Uma. Faça e vem. Veículo. Carro. Mobilete. Moto. Caramba. Inferior. Bicicleta. Chácara. Sítio. Três. Navio. Barco. Filme. Titanic. Quatro. Nu. Pelado. É sim que ganhou. Ganhou, sim, então. Ganhou. Agora é o seguinte, Adriel. Adriel Ivo. Vocês acham, próxima... Ó, ele falou, deu um tchau pra isso. Ó, que homem romântico. Vocês viram o que ele fez? Como é que é? Assim? Assim, quer dizer, ó, se eu perder, eu carro com o braço. Se eu perder, eu carro com o braço em você. Ele vai perder, ele veio com penetrado pra ganhar. Você não acha que ele deveria parar agora? De jeito nenhum. Mas se ele for pra 10 mil reais e se estumbicar, ele perde esse cincão que ele ganhou em menos de um minuto e meio. Primeiro em raiz, aí ele veio pra ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Agora. Dobre o capital, hein, pessoal. 10 mil. 10 mil reais. Eu vou dar nove palavras. Podem errar ou pular quatro ainda, ó. Bicão. Palavra na tela. Valendo. Magro. Gordo. Padaria. Pão. Nacionalidade. Portuguesa. Masculido. Portugal. Desculpa. Elefante. Animal. Cuidador. Outro. Pula. Circo. Domador. Rabelo. Peruca. É. Pula. De a menor ideia do que seja. Urina. Banheiro. Fazer. Xixi. Aê. Segunda. Terça. Número. Segunda. Segunda. Terceira. Aê. Faltou uma só. Prata. Ouro. Ouro. Ganhou 10 mil reais. Ganhou 10 mil reais. Ele ganhou 10 mil reais. A próxima fase são 25 mil. Falta um aqui, ó. Ó, falta um aqui. É o burro, Silvio. Ganhou 10 mil reais. Aí, volta. Ganhou 10 mil reais. Esses 10 mil reais, eu não tiro mais. Então, olha lá pra câmera e fala assim. Eu. Eu. Fábio Freitas. Fábio Freitas. Já ganhei 10 mil reais. É a boca. É artista. É artista. Fábio, dá mão aqui. Próxima etapa. 5, 2, 3, 4, 5, 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 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Por 25 mil, agora pode errar ou pular 3. Ainda é fácil. Palavra na tela, valendo. Sapato. Tênis. Profissão. Sapateiro. É... Cracha. Não, radical. Fácil palavra. Fofoca. Conversa. Mole. Pula. É... Conversinha. Mentira. É... É... Pacificação. Outro. Essa... É... Pula. Ai, ai, ai. Fica calmo. É... Não pode mais pular, né? Não. Eu sei. Peixe. Isso. Água. É... Cumprido. Tubarão. É... Cobra. Enguia. Planeta. Planeta. Vênus. É... Outro. Parte. Pensa na dica. Pensa. Faça a dica. Pensa. Acabou o tempo. Não, não vai... Júpiter. Tá bom. Ah! É o que eu digo. Obrigado. O sujeito insiste na palavra difícil. Bom, ele sai daqui com 10 mil reais. Ele sai daqui, né? Ele... Vocês vejam... Vocês vejam... Se o que eu falo não é verdade. As pessoas ingripam nas palavras e depois... Perde o tempo. E depois quando aparece a palavra fácil, a pessoa já não tem mais tempo de acertar. Bom... O...